Meu Deus do céu, mano, o que que eu tô fazendo da minha vida? Salve, rapaziada, aqui quem fala é o Frank Nossa, mano, faz tempo demais que eu não faço esse bordão, cara E bom, mano, como vocês tão vendo aí, mano, eu voltei pro Crossfire Não é definitivo, eu voltei só pro... Ah, vou jogar uma partida, aí vou gravar e pronto, tá ligado? E você que é novo, mano, que chegou agora no canal Não esqueça de dar seu like e compartilhar pra já poder continuar, tá ligado? E vocês que jogam a Crossfire, ó, já manda convite lá, meu nick é esse aqui, ó, Frankson E já era Vou pausar o vídeo aqui e vou voltar com alguma coisa aí, que eu não sei o que eu vou fazer, não Lá vem, lá vem, lá vem, lá 3, 2, 1 Bora lá, mano, bora pro B Pé no pé dele e já era GG, nunca pinei Eu nunca pinei na minha vida, mano Essa foi a primeira vez que eu pinei Bora tentar rushar pra cima dele Bora ver se não rusha ele se aguenta Eu digo que aguenta Morri! Vixi Vamo lá, último round, bora tentar levar todo mundo agora Tente você aí, viu Vai vim aqui Ah, filha Bom, gente, esse vídeo aqui foi só pra mostrar, né, que eu reinstalei o jogo, né, pra gente dar aquela jogatina Então você, mano, que ainda é player de Crossfire e ainda acompanha esse canal aqui Que um dia foi só de Crossfire Me chama no PV aí e bora jogar, mano E é isso aí, mano, até a próxima e fui! Fui!